E aí eu sou o Bielo Valadares e tá começando mais um vídeo aqui no canal e rapaziada é o seguinte mano hoje eu tô aqui na Elo House galera porque mano eu fiquei sabendo que tem um novo integrante na nossa família com certeza vocês já viram no vídeo do Enaldo e se for mano eu tô muito apaixonado porque eu acabei de ver eu não tinha visto ainda não tem nenhum nome mas para quem não viu no canal do Enaldo que tá vindo aqui no meu canal vou mostrar para vocês o novo integrante mano velho que coisa mais nem você correu ele correu de medo vou mostrar para vocês ele tava aqui agora agora tá escondidinho ali olha ele lá Oi amiguinho Ei poxa ele escondeu ele tá atrás da caixa galera cadê o amiguinho olha ele aqui gente Oi Oi amiguinho tudo bem com você gente olha só o nosso novo amiguinho integrante é um coelho olha que coisa mais linda desse mundo meu Deus Oi Oi tudo bem com você então você que tá fazendo companhia do porco que tá deixa eu ver oi po tudo bom bom dia tá bem oi poxa que cara é essa cara o que que tá acontecendo com você que você tá assim desse jeito hoje mano nossa família tá crescendo cada vez mais e cara eu tô muito apaixonado com esse novo integrante também além do porco olha só Oi Oi amiguinho caraca ele é muito lindo velho muito bonitinho só que não tem um nome ainda eu tipo assim eu tinha até sugerido no canal do Enaldo olha ele tá aqui pertinho oi 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 tudo bem com você tudo bem como você tá qual que vai ser seu nome aí eu tinha até sugerido no Instagram do Reinaldo de colocar o nome de Cavalo eu acho que é seu nome muito legal até porque o nosso pato chama porco tá ligado e o coelho chamaria Cavalo eu acho muito interessante gente tem que tá fazendo que coisa mais bonitinha cara eu tô apaixonado mano mano eu nunca tinha visto um coelho de perto não sei vocês velho eu nunca tinha visto o real um coelhinho de perto eu tenho até receio de pegar porque eu não sei como ele vai reagir na minha mão tá ligado mas fala aí galera fala que é uma coisa mais bonitinha que você já viu na vida de vocês cara na moral enfim gente hoje eu vou mostrar para vocês mais nosso dia eu também tô bem apaixonado pelo nosso novo integrante igual eu falei para vocês eu nunca tinha visto um coelho na minha vida é a primeira vez cara eu tô apaixonado eu achei a coisa mais linda esse mundo ele se escondeu de novo se escondeu ai meu Deus o negócio que eu tô na minha cabeça é o seguinte nada que não é o house é normal até porque a gente tem um pato e um coelho mas será que esse coelho é o coelho da Páscoa Será que ele bota ovos de chocolate ou então faz caquinha de Jujuba é eu acho que é na verdade ele vai fazer caquinha de chocolate mas não tem gosto de chocolate não se quiser que vocês me entendem né enfim gente vou mostrar para vocês mais coisas dela house aqui mano porque essa casa tem muita coisa e tem muito tempo que eu não mostro a vocês as coisas que tem aqui desde que tipo a gente começou a gravar muito tempo aqui você já conhece a casa inteira não vou fazer um tour mas vou mostrar as coisas que mudaram aqui que cresceram do que tudo que tá diferente primeiramente aquela caixa de Maria Bondo não sai dali tá vendo aquelas Maria Bondo lá ó a gente que a gente faz para deixar daquilo ali eu pensei até chamar um bombeiro para poder tirar mas mano sei lá tipo a parada tão natural é tão normal ter numa casa grande desse jeito que eu falei assim a velho deixa ali né não fica de boa eu falei com o final para esse final dar deixa a lista quase não vem aqui na quadra que real mano eu não sei qual foi a última vez que a gente gravou algum vídeo aqui na quadra na real na real na real eu lembro sim mano um vídeo que a gente colocou uma lona aqui tá ligado não sei se vocês lembram mas tinha uma lona aqui gigantesca e a gente tinha que ir escorregando tá ligado escorregando é marcar um ponto sei lá ou era para poder conquistar alguma coisa para comer enfim foram vídeos assim e também já gravei vídeos aqui para o canal desafio já gravei também é batatinha foi um dois três mano sempre aparece uma bola aqui velho incrível como é que essa casa sempre aparece bola e o engraçado é que essas bolas não são nossas galera é sempre do vizinho o vizinho que sempre chuta a bola para a gente acaba ganhando ganhando entre aspas bola mas sempre devolve essa aqui eu não sei se o vizinho provavelmente não sei né provavelmente não sei foi complicado mas ó que o pai tá bom de pontaria ele olha no travessão em travessão pelo menos foi gol uma coisa que provavelmente vocês não sabiam que tinha aqui na lo house mano é tipo tem muita árvore frutífera e o que que são árvores frutíferas o próprio nome já diz mano tem fruta tá ligado por exemplo olha só tem banana aqui só que estão crescendo então bem verdes ou seja elas não estão maduras ainda para poder comer então tipo assim elas estão crescendo então a gente tem mexe aqui tem muitas árvores frutíferas aqui também tem limão olha só galera olha só caraca esse limão aqui tá bonitinho velho olha isso dá para poder fazer limonada no almoço hein nossa coisa maravilhosa caramba olha só mano no céu tava chovendo tanto aqui em BH que olha só o tanto de flor que deu aqui velho olha que coisa mais linda velho nossa nossa mano caraca tá muito muito bonito aqui que que é isso aqui essas bolinhas eu realmente não sei parece até essas bolinhas pretas parece jabuticaba mas ai meu Deus eu deixei cair alguma coisa chamando as bolinhas cair na real isso aqui na jabuticaba não velho eu não sei que fruto que é essa pera aí eu vou tentar descobrir agora porque eu tenho o Google instalado aqui né Google e tira foto da coisa e aparece lá no nome deixa eu olhar conferir para vocês aqui rapidão ó pelo que eu pesquisei aqui o nome disso aqui é lantana eu não sei se é isso mesmo confere para mim depois galera mas eu acho que é que é lantana o nome foi que apareceu pelo menos diversas vezes achei esse aqui muito muito bonito mas caraca tem muito muito limão velho eu tô de cara caraca olha isso galera muito limão ali pá aqui também caraca velho muito muito massa velho eu gosto muito de vir aqui na lo house mano porque o espaço é muito grande tá ligado para fazer muita muita coisa muita gravação aqui a quadra não mudou nada né só que a gente nunca colocou uma rede tá ligado para poder jogar tênis mano assim eu não sei jogar tênis na real mas por entretanto todavia porque não aprender aqui apesar de que esse piso é tipo todo asfaltado tá ligado parece que era uma garagem aqui não tinha isso aqui assim mas real mano é que o espaço é muito grande tem uma área que dela o house que eu não venho há muito muito tempo que é no podcast tá ligado foi aqui que vieram vários convidados até eu mesmo fui convidado para poder participar e caraca olha só como é que aqui eita e que aquilo o chique boneca estranha caraca nossa o podcast tá diferente né é porque que aquela boneca tá ali misericórdia só tá saindo de perto aqui meus credos ah deixa eu mostrar para vocês calma aí eu tipo assim a gente sempre usou um banheiro aqui na lo house que era esse aqui tá ligado apesar de ser feminino sei lá a gente nunca usou assim a gente só usou esse aqui no caso né então tipo eu nunca vi o banheiro masculino o de lá que ele sempre vivia trancado e por algum motivo hoje tá aberto deixa eu ver se é igual a outro esse aqui que é o o banheiro masculino tá vendo só para vocês eu tô filmando ele tá gente poxa mas é a mesma coisa é a mesma coisa é aí fica difícil né gente olha só como é que essa casa tá cheia agora passou algum tempo eu posso gravar então o Enaldo e a minha pode gravar não é não então deixa eu falar uma coisa para você eu observei uma coisa que inclusive a Luísa gostou bastante a Luísa tá distraída né como sempre a Luísa vem cá você viu que tem um novo integrante daí eu vi o coelho eu adorei ele eu gostei dele muito faz tudo calma lá não o coelho a gente não sabe se é um integrante da ela ele é um novo integrante não porque acontece eu não sei os coisas que a gente tem com o coelho eu salvei na rua mas a gente já tá decidindo se vai ficar aqui ou se a gente vai levar ele para uma fazenda para viver melhor a gente tem que prezar o que é melhor é assim então você falou tá falado mas o Luísa eu vou fazer uma proposta irrecusável para o Enaldo eu posso trazer aqui para poder gravar mas ele vai morar comigo eu vou cuidar dele da cenoura todos os dias carinho lar e conforto você quer pegar alguém para você é o nome dele vai ser cavalo é Jorge o nome é Jorge é cavalo é Jorge cavalo é Jorge essa sua proposta incursável é pode que não meu coelho não é do seu próprio umbigo você vai cuidar do bichinho eu cuido de umbigo eu aprendi com a Jade que ficou no Big Brother que tem que colocar a fita adesiva no umbigo porque é a faixa energia negativa do Jorge Jorge mas por que Jorge é porque a gente criou o de Hudson mano para com isso e Hudson tem que ir no meu canal para ver como chama Jorge é verdade a Luísa quer o canal a Luísa quer o canal Luísa Monteiro se inscreve lá arruma quantos inscritos você tá indo agora arruma 100 mil é isso arruma 100 mil 100 mil é uma 100 mil se a Luísa bater 100 mil o Enaldo raspa a cabeça tá gravado já tá vendo por um milhão para cá por um milhão você vai bater um um milhão até 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 março fácil aí é o Marcelinho março a gente tá no final de fevereiro dia 28 cara que a gente tá no início de fevereiro bobo já dia 3 o seu ano né se chama piada ou seu falta de senso de humor seu má vontade o velho assim esquece que tá me deixando bolado você vê que esse negócio de má vontade pra cima aí aí olha lá tá vendo tá vendo que você criou um monstro começa com esses papinhos não tá mas eu posso ó então outra proposta ó o fim de semana com ele fica comigo você vai pra Nova Lima leva ele comigo você não vai levar ele que voa também tem espaço então uma noite eu vou dormir com ele uma noite uma noite só depois é uma proposta irrecusável isso vai dar amor carinho e alimentação de primeira qualidade conforto carinho beijinho e é cenoura tá bom meu claro que não é não uma noite larga de ser egoísta cara você quiser então você vai pedir para o Luís tá bom o Luís Felipe o Reinaldo pediu para poder vir aqui te pedir autorização para poder levar o coelho para dormir sem chance ele vai dormir menino lá que você é louco na Elo House é comigo ah tá dormir você vai dormir lá com ele na toca dele não vai dormir na cama comigo vou dar cenoura amor carinho prosperidade e paz ele provavelmente vai fazer xixi e cocô na cama eu li é sobre minha responsabilidade a gente vai achar é uma escolha sua obrigado com ele tá obrigado 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 dá licença aqui gente a ele inclusive eles que são os integrantes novos que eu falei também na produção tá vendo o Reinaldo Luiz deixou a Luísa que tá folgada comigo gente por que você fechou a mão ali pra ele ela me desafio por um conforto de MMA Desafio aí Luísa o que que tá acontecendo nada o Reinaldo que tá louco a gente deveria não deixa que eu confronto aí para você eu confronto pedra papel tesoura pedra papel tesoura ah ganhei tomou travesseirada aí o Luiz tá vendo é isso o Luiz aceitou a proposta eu vou pegar aí para mim tá um dia uma noite uma noite ok e recusar a minha proposta é o título do vídeo né tem que fazer um beijo é eu tô clicada viu é isso obrigado a gente então é isso né esse foi o que tá folgado hein garota tá eu acho que deveria mandar ela embora da ela mexendo o canal dela aqui no meu que que é isso palhaçada né enfim gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar muito like se você vê no canal se não for inscrito para não perder mais nenhum vídeo são dois vídeos todos os dias aqui no YouTube se inscreve aqui para chegar a dois milhões também se inscreve no meu canal secundário para chegar a 10 mil inscritos se fechou me sigam as minhas notificações e é isso um beijo valeu e tchau